Olá, o assunto do programa de hoje é a crise na economia que afeta o consumidor, preocupa o mercado varejista e vira um problema de manutenção do emprego para o trabalhador brasileiro. Fique com a gente, o Repórter Justiça começa agora. Pode olhar, mas nem tudo que deseja você vai levar. As coisas subiram bastante, então estou diminuindo bastante. Sempre estou tirando uma coisa, tirando outra, colocando, por exemplo, cenoura hoje está mais cara, eu vou na beterraba, está mais barato. Antônio, marido da Maria do Carmo, fica por ali ajudando, mas ainda, supervisionando, né? Sim, supervisionando. Tem que explorar preço, mãe. Hoje em dia está se falando que não se compra mais marca, se compra preço, é verdade? É verdade. Pelo menos lá em casa é assim. Vocês estão comprando bem menos, né? Bem menos. A gente faz assim, aqui tem 240 gramas, aqui tem 300 gramas, se essa aqui ficar mais em conta, aí a gente faz sempre a conta. Se essa aqui sai em conta, a gente leva essa aqui. Essa é uma característica do varejo. Menos mal, o consumidor pode definir as quantidades que quer levar para casa. É uma diversidade de atividades que compõem o varejo, desde os hipermercados, da revenda de automóveis e os pequenos mercados, ou seja, você tem uma série de serviços que são prestados, que atendem os consumidores, isso compõe o varejo. Quando você fala de varejo, você está falando de todo o comércio, de qualquer tipo de gênero em unidade, né? Qualquer tipo de gênero, aí você tem ali as lojas de calçado, você tem as lojas de eletrodoméstico, você tem o varejo alimentar, né? E você tem o varejo supermercadista. Os supermercados têm sido o indicador dos solavancos de inflação que a dona de casa sente no orçamento mensal. Eu venho uns três vezes, mas estou gastando muito mais, claro. Muito mais. Está tudo muito caro. Deixe tirar muita coisa, né? Porque não está dando, não. Está comprando menos? Estou comprando menos. Está comprando menos do que comprava? Muito. A metade. Porque as verduras subiram, a carne também elevou o preço, então a gente tem de vir só no dia da feira, que eles baixam um pouquinho. Eu acho que uns 30% a gente está comprando menos. No varejo alimentar, no varejo supermercadista, as pessoas passam a comprar menos quando o mercado está em crise? Compram menos. É fato isso. Compra muito menos? Não. Não compra muito menos. Muda a cesta do consumidor. Então, se o consumidor ia comprar produtos de valor agregado maior, ele passa a consumir produtos de valor agregado menor. A alta dos preços dos produtos está demonstrada nos números. A expectativa é de que 2015 feche o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é a inflação oficial, em 10,33%. O maior índice em 13 anos. Em 2002, a inflação ficou em 12,53%. É um momento difícil, é um momento de crise, afeta o comércio. Ele tem como característica receber o impacto de qualquer crise antes dos outros. O cenário econômico é de crise. O pessimismo de todos os agentes econômicos, seja o consumidor, seja o empresário, seja o setor de serviços, seja a construção civil, todos estão do ponto de vista histórico no pior nível de pessimismo em que as estatísticas estão disponíveis. A redução do poder de compra, que reflete no menor consumo, gerando cortes de custos nas empresas, inclusive com pessoal, é o que mais assusta. O número de desempregados alcançou o patamar que não víamos há mais de uma década. De acordo com o IBGE, o Brasil atingiu em outubro a maior taxa de desemprego desde outubro de 2007. O índice passou de 7,6% em setembro para 7,9% em outubro deste ano. Já são quase 2 milhões de desempregados, o maior número registrado em 13 anos. Mas o trabalhador que fica desempregado precisa ficar atento para não ter os direitos dele atropelados pela crise. O advogado Fernando Cordeiro explica que o empregador tem o direito de dispensar o empregado. Mas... Claro que o empregado pode ter garantias de emprego ou estabilidade. Por exemplo, uma mulher no estado de gravidez, ela tem a garantia de emprego, mas mesmo assim, se houver a demissão, o empregador deverá indenizar essa garantia de emprego, esse tempo que esse empregado tinha para o trabalho. O artigo 7º da Constituição Federal trata da relação de emprego que é protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas depende de uma regulamentação, que ainda não existe. O empregador brasileiro, em tese, poderia até promover demissões em massa à sua própria vontade, mas já existem entendimentos na Justiça que sugerem negociações antes desse tipo de decisão. Nós temos o direito, mas nos termos de uma regulamentação que deveria ter uma lei complementar, que ainda não veio, mas nós tivemos um caso, que foi o primeiro caso que tornou notório, um caso que trouxe realmente uma notoriedade, foi o caso Embraer, que quem julgou foi o Tribunal da 15ª Região, Campinas, onde houve uma demissão em massa e os empregados se juntaram e questionaram essa demissão em massa. Então se questionou o direito ao emprego, a dignidade da pessoa humana com esse direito potestativo, esse risco da atividade econômica, se poderia realmente a empresa demitir, se esse direito potestativo poderia se sobrepor a esse direito da dignidade da pessoa humana, direito ao emprego, mesmo não tendo essa lei complementar. E inédito foi o julgamento, o entendimento do TRT da 15ª Região, mandando voltar todos os empregados à Embraer, anulando todas as demissões, entendendo que deveria antes haver uma negociação coletiva. Mariana ficou sem emprego em janeiro deste ano, só mesmo o fim do contrato de trabalho para frear o vício em consumir da bacharel em direito. Você é consumista? Sou. Assumida? Assumida. Carteirinha? Sou, sou sim. E como é que eu sei que eu estou diante de alguém consumista? Ah, é o descontrole, eu acho, é o brilho no olhar, na vitrine. Eu acho que é aquele assim, ah, eu tenho, mas eu não posso. Não, eu posso sim, dá. E aí, e o prazer do cartão passar, tudo isso. Ela diz que o mau hábito teve início quando ela começou a trabalhar em lojas de shopping. O salário ficava todo lá. Eu comecei a trabalhar no varejo, no shopping, e tudo que eu recebia ficava por ali. Tanto em alimentação, vestimenta, e aí a gente caminhava por lá, e aí via outras coisas, e eu fazia retiradas na loja, e o que eu não retirava na loja eu gastava em outras lojas. E assim, eu acho que foi um ponto crucial para começar realmente esse consumismo. As vitrines voltaram a hipnotizar a jovem. Difícil é entrar, gostar de um sapato, por exemplo, e não levar para casa. Nesta outra loja visitada por Mariana, a Bianca atende a cliente. E aí, Mariana, a Bianca conseguiu te convencer? Não, dessa vez eu vou me segurar, não vou levar. Bianca, vocês duas têm algo em comum. A Mariana já foi vendedora de loja em shopping, e deixava o salário dela quase todo na loja. Você também é assim? Também. Todo mês, praticamente. Bianca admite que também exagera no consumo. Acaba meio sendo viciante, porque todo mês chega novidade, está chegando novidade, a gente sempre quer estar acompanhando, né? Coleção nova, roupa nova. E aí fica meio complicado, porque a gente trabalha aqui e acaba facilitando para nós vendedores comprar. E aí, quando vai ver, o salário já está todo na loja. Mariana diz que diminuiu bastante os gastos com os cartões de crédito, e que hoje é mais comedida no consumo. Você, na verdade, cria uma consciência de que você não pode mais fazer aquilo que não dá para gastar, como antes. E, assim, todo dia a gente pensando nesse ambiente, é uma crise econômica, estamos vivendo uma crise, a inflação está desregularizada, o dólar está subindo. Então a gente fica assim, não, isso aí vai me afetar, em algum momento vai me afetar. Então o ideal é parar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto